E o mar, que é quase sempre revolto e verde no norte, vai pouco e pouco mudando de cor. Conhece-se logo passado o cabo na Figueira, depois em Peniche, quando entra por Lisboa com majestade e beleza, e nas praias do Algarve, em que chega ao cobalto grosso como tinta. Mas onde ele atinge a perfeição é em Setúbal. Em Setúbal é imaterial. Sonha ao pé da estrada que vai ao Otão e reflete na água sismática à sombra avermelhada dos montes a grande curva voluptuosa com a arrábida por pano de fundo. Ali sente-se que a água anda presa à baiazinha, ao Otão e à serra. Contemplam-se e não se podem deixar. O mar não tem consistência. Não é o verde do norte. Não é o caldo azul do Algarve. É poeira e luz. Para os lados do sado, a baía é ilimitada. Um clarão. E há uma época do ano em que a serra se veste de roxo. E então é que é vela desdobrada nesta água que é sonho e adormecimento ao mesmo tempo. Alguns homens fisgam a lula, metidos na água até à cinta. Vapores carregam infatigavelmente barcos de sardinha. São montanhas que todos os dias se extraem do mar. A matança é enorme e constante. Pesca-se em Lisboa, em Sesimbra, na costa da Arrábida, em Sinos, Galé, Porto Covo, etc. Só no distrito de Lisboa há 12 portos de pesca marítima. E dentro e fora da grande baía de Lisboa trabalham os seguintes barcos. 18 cercos, 28 vapores de arrasto, 66 barcos com 763 aparelhos de anzol, 180 barcos com 1.190 redes, arrastos, botirões, branqueiras, camarueiros, chinchas, chinchorros, corvineiras, covos, sabojagens, savaras, solheiras, teres marlhos e rascos. Vão e vêm os galeões a vapor, as canoas, os chaveiros grandes com 12 triplantos e que levam uma tarrafa para pescar a sardinha fora da barra, os botes e chatas, os barcos que acompanham os galeões e que se chamam buques, os chaveiros pequenos com dois pescadores que levam 5 chavaras para peixe miúdo, 9 sabojagens, 9 tresmalhos e 9 branqueiras, 5 barcos com 411 aparelhos que pescam fora da baía.